e muito bom dia gurizada vamos nessa novamente deu problema na câmera do meu notebook ou era tão bom meu notebook zinho mas tudo bem hoje é 7 de fevereiro é quarta-feira 10h31 da manhã tá eu fiz algumas entradinhas aqui só fazendo preço médio e baseado em outras estratégias não na tela natalina só para vocês entenderem tá vou mostrar aqui o relatório de performance e vamos ó são eu fiz três três entradas tá todas elas tiveram preço médio aqui diz que não duas diz que não mas tiveram sim uma deu trezentos e trinta reais outra cento e dois reais outra cento e trinta e cinco reais tá mas aqui é só para aquecer porque que eu tô na praia mostrar aqui os gráficos tá o gráfico de patrimônio e o gráfico de eficiência eu tô na praia e eu gasto em torno de cinco mil reais por dia aqui por que que se gasta cinco mil reais para te alugar um jet ski também tu não precisa alugar todos os dias né mas para te alugar um jet ski sai em torno de mil e duzentos reais mil reais meia tarde é meia tarde não né um turno ou uma tarde ou mil e duzentos tu aluga o dia todo mas eu como trabalho de manhã tem que alugar só de tarde então é mil reais do jet ski mais duzentos do combustível da mil e duzentos tem lugares mais baratos tá outra vez eu aluguei por 400 pila lá em Florianópolis é que eu tô na região de Balneário Camboriú é mais caro mas tu consegue mais barato que mais temos o custo do do aluguel né que aqui é um eu tô num apartamento de um apartamento mais sofisticado depois eu tenho teu custo para te comer né se tu comer um uma comida mais diferenciada meio dia e uma uma bacana de noite tu gasta mais um troco aí tu parece no mínimo uns 500 pila para comer uma comida bem legalzinha mas tem olha aqui ó vou falar uma coisa na região lá de bombas bombinhas tal tu encontra comida por 40 pila de noite churrasco pizza sushi escambau acho que sushi eu não me lembro mas eu tenho impressão que tinha junto mas eu não sei se esse preço mas tu compra pizza e sushi rodízio né mais bife livre por 39 reais 40 reais tal então tem comida barata também por pessoa né então eu gasto em torno de 500 700 pila por refeição para a família toda vai ficar claro mas tem para todos os bolsos bom então eu preciso no mínimo aqui ganhar dois mil reais por dia para pagar pelo menos o jet ski combustível e pegar alguma coisinha um petisco tá então é isso que eu vim buscar hoje vou tá tirando também as dúvidas que vocês deixaram no no vídeozinho que eu coloquei ontem peço para que vocês deixem as dúvidas nos comentários aqui que eu vou respondendo mas eu acho que vou fazer vídeo pela tarde com a câmera com o meu celular que eu não gosto de falar sem estar na bolota do olho então que estratégia que você usou para ganhar esses 567 tons eu usei algumas estratégias que estão dentro do tomasflix se tu não tem acesso ao tomasflix não deixa de acessar porque tá com valor simbólico tá apenas 299 reais pode estar parcelando em até 12 vezes isso é por ano tu vai pagar uma vez só para acessar um ano inteiro ilimitadamente mais 100 horas de conteúdo tá então numa única operação aqui eu já tiro isso certo e tu vai aprender tudo que eu sei são mais de 15 anos de conhecimento no mercado financeiro tá todo lá expressado em vídeos de forma bem fácil de ser entendível até mesmo para uma pessoa que não entende nada de mercado financeiro vai conseguir entender porque eu falo de maneira descomplicada de maneira fácil qualquer pessoa consegue entender eu exemplifico e ainda tem centenas centenas não vou exagerar mas dezenas de operações feitas lá ao vivo na conta real né ao vivo que é gravado que foi feito ao vivo tempo real que nem hoje nesse vídeo mas não é colocado ao vivo porque isso não é permitido tá nem possível também né tem como colocar um vídeo e três anos atrás lá para vocês ao vivo bom tudo bem então eu vou eu vou eu vou dar uma pausa aqui teria uma estratégia natalina dando entrada aqui ó na mínima destino quem tem o curso sabe então aqui eu me interessa em entrar tá aqui eu tenho muito interesse em entrar entrar se romper para baixo aqui eu tenho interesse em entrar nessa nessa nesse de 130 905 tudo isso aprende lá no no tomas flicks tá 130 é 139 deixa eu ver a mínima aqui é 130 é não é é nos 95 95 quem tem tomas flicks sabe o porquê tá dessa entrada aqui me interessa entrar nela certo mas eu já tô vendo com um pouco mais de amplitude o horizonte aqui tá mas tudo bem se der se der a mínima que eu vou estar entrando vendendo nessa nessa entrada da estratégia natalina aqui tá eu quero buscar hoje no mínimo uns dois mil reais menos que dois mil não me agrada muito não vamos ver se eu consigo buscar os dois mil aqui no mínimo daqui um pouco eu volto eu tô a tá daí de repente o rei te vai ver ela está com uma janela oculta aqui ó aqui na verdade é que eu tô com dois gráficos aberto tô com gráfico de dois minutos também aqui ó a só para vocês entender eu tô com mais de dois minutos aberto nesse momento que eu gosto de olhar ele eu tô desenvolvendo uma técnica para diminuir bastante o stop quando dá stop eu vou estar passando mais a frente depois de eu de eu ajustar ela toda lá dentro do tomas flicks tá não deixe colocar os comentários nesse vídeo com suas dúvidas que eu vou respondendo para vocês eu vou dar uma olhada nos comentários agora do vídeo de ontem né lá do short e daqui um pouco eu volto segura aí irmãos eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque já é meio de 35 não consegui fazer os dois mil tô muito conservador e os mil e duzentos pila vou mostrar para vocês aqui ó e aí eu vou ficar preso a tarde toda nesse negócio ó todas as operações eu acertei só que eu tô indo de leve em todas elas ó três contratinho dez e tal é mostrar os os gráficos para vocês aqui ó gráfico de patrimônio gráfico de eficiência tudo em cem por cento tudo bem tranquilo só se eu parar agora aqui ficar é operando quando vê isso aqui esse negócio só vai voltar a andar três da tarde tá então eu vou encerrar por aqui pegar esse mil pila vou zerar aqui ó sei que não é muito mas já ajuda mil e cem pila tá eu vou nessa um grande abraço e amanhã a gente faz um vídeo mais elaborado aí valeu about habitual reciativo e aí e aí e aí e aí Obrigado.